E eu continuo com você, conduzindo o nosso quadro de saúde no ar, sempre trazendo grandes especialistas. E outubro tá aí, gente, uma homenagem para as crianças. Dia da criança, dia 12, a gente vai falar de um tema que vocês pediram. E a gente convidou a doutora Natália da Escócia, ela que é especialista em ortodontia. E o assunto é a ortodontia infantil, esse tema que desperta muitas curiosidades, muitos ensinamentos. E nada melhor do que a doutora Natália para esclarecer um pouquinho o pessoal que tá em casa, doutora. Como cuidar do sorriso desses pequenos, não é verdade? Boa noite, Natália. Boa noite, Mari. Agradeço mais uma vez esse convite. E para deixar os papais e mamães super esclarecidos em relação ao cuidado, tanto da higiene bucal, como também lembrar do aparelho. Do aparelho ortodôntico para as crianças. A gente observa, Natália, que a ortodontia é o ramo que avalia e trata anomalias em desenvolvimento dos ossos. Explica pra gente ali, primeiro, como essa arcadentária da criança, ela é diferente da do adulto? Sim, a gente tem que aproveitar, principalmente, a janela de oportunidade. Há um momento ideal para a gente estar utilizando o aparelho ortodôntico. A Associação Americana de Ortodontia indica que antes dos 7 anos de idade, o pai já deve levar ao consultório do ortodontista. Como eu também sou odonto-pediatra, eu também cuido das crianças antes disso. Então, a gente já consegue avaliar o melhor momento. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar a relação com o osso. A gente faz a ortodontia e a ortopedia. E com isso, por isso que a gente fala que muitas vezes o tratamento com crianças pode ser até mais rápido. Porque a gente aproveita exatamente esse desenvolvimento, que ela está em crescimento, pra gente fazer o tratamento ortodôntico ideal pra ela. Doutora, e hoje quais são os principais problemas aí que afetam sorrisos infantis? A gente tem que lembrar muito bem dos hábitos. Aquela criança que chupa muito dedo, chupeta, mamadeira, até a amamentação, que passe daquela amamentação nutritiva, eles vão ser hábitos nocivos. E esses hábitos vão sim prejudicar a mordida. Onde a gente vai aparecer as mordidas abertas, que são a falta do salamento entre os dentes superiores e inferiores. E também as mordidas cruzadas. E aí, com isso, a gente precisa avaliar, pra não interferir no crescimento e não gerar assimetrias, outros problemas maiores que a criança pode apresentar. Doutora, e a partir de que idade essa criança está apta a colocar um aparelho ortodôntico? Como é que é feita essa indicação por parte de um profissional? O pai e a mãe que estão nos assistindo, a partir de que idade deve se procurar aí, até os dentinhos de leite ter caído todos? Explica pra gente sobre isso. Não, gente, não precisa que já esteja na dentição permanente, pra que a gente possa fazer a intervenção. Muita gente que pensa que pode, né? Não, às vezes espera, não, vou esperar trocar todos os dentes pra poder colocar o aparelho. Não, a gente pode tanto utilizar a dentição decidua, que é ainda com dentes de leite, mas a gente indica geralmente gerar dentição mista, que é quando tem dente de leite e dente permanente, que é por volta dos sete, sete anos mais ou menos, a gente já pode utilizar. E hoje em dia, Mari, com os alinhadores, a gente ainda pode utilizar. Lembra aquela história da janela da oportunidade? Então, os alinhadores ortodônticos, existe o Invisalign First, que são os alinhadores exatamente pra essa faixa etária, que a gente faria o tratamento em duas fases. Primeira fase, que é que a gente vai agir na parte óssea, e depois a gente vai fazer a parte do alinhamento e nivelamento, que seria a segunda fase do tratamento ortodôntico. E a gente fala que com seis anos, sete anos, até seus dez anos, a gente consegue o controle muito bom também em colaboração, que os pais às vezes ficam preocupados, né? Ah, será que meu filho vai ajudar ou não? Gente, é uma conversa que o ortodôntico vai ter juntamente com o pai e a criança, mas a gente observa uma grande colaboração dessas crianças nessa idade. Vale lembrar, quando a gente fala dos alinhadores, a gente fala exatamente do conforto, porque o alinhador é conforto, estética, a higiene fica normal, você não precisa, você não tem mais breques, nada atrapalha, então a higiene fica normal e você tem toda a previsão do seu sorriso antes mesmo de começar. Então, assim, personalizado, então assim, para as crianças é uma ótima opção também, porque você consegue ver através do CleanCheck, que é todo digital, o sorriso da criança, como vai ficar antes mesmo de começar o tratamento. Olha que interessante, super importante, doutora, que você está colocando aqui, chegando aqui uma perguntinha da nossa produção, um telespectador pergunta, da famosa mordida errada, é campeã nos casos entre as crianças. Quais problemas essa mordida aberta ou cruzada pode provocar na vida adulta, né? O pai, a mãe que não cuidou disso cedo. Gente, é muitos problemas que pode evitar. Tanto a questão respiratória, a gente vê às vezes quando a criança tem um pouquinho de problema respiratório, de não conseguir fechar direito a boca, não ter um bom selamento labial, fora a questão da fonação, isso vai levando na idade, não vai ficar somente na infância. Então, isso vai gerar problema no futuro também no adulto. Olha que importante, gente. Doutora, está chegando aí o dia das crianças, né? Você que trata sempre com muito carinho, cuida muito bem das nossas crianças, né? Com a mensagem que você daria para os pais, nesse momento de cuidado com os sorrisos, com a higiene, para que se tenha aí um sorriso saudável para os nossos pequenos. Aproveitar o dia das crianças, um excelente presente é cuidar do sorriso das nossas crianças. Então, a gente não pode esquecer, tanto na parte de escovação, de a escovação tem que ser três vezes ao dia, pelo menos entre as principais refeições, e também os cuidados, porque se a gente não tem um dente alinhado, não tem uma mordida legal, isso vai gerar problema no futuro, para uma criança ter um problema no futuro. Então, assim, o foco que eu dou hoje é cuidado e atenção, e a prevenção sempre a melhor opção, sempre. Doutora Natália, muitíssimo obrigada por ter topado, ter aceito o nosso convite para esclarecer um tema que traz tantas dúvidas, né? Viva os sorrisos saudáveis, viva as nossas crianças. E eu vou, sim, gente, para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação para a sua noite.